Música Cadê as palmas? Cadê? É pra esquentar! Música Colombo é quebrado, só resta um palminho Pra lembrar do fleiro, eu também botei Botei lembrando o que te lembrei Apesar do zelo com o que eu cuidei Cantei um cachinho de canto do lom Quantos brincos, com eles faltei Um mistério que esgueu, meu pai bem congênito A que hoje irei por nascer que eu quebrei A nova fiscal, já toda amarela Na primeira série, eu tenho o mesmo cumprimento O pai e solenade na casa da cinza Dos deus e trinta, na hora eu paguei Tardei um recinto, já toda amassada O primeiro ordenado que eu procurei É a minha praia, no sábado amarrar No canto encostar, eu sei quem vai ver Música 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 Música